Olá, 6 de julho de 2016, eu sou o Fernando Hressel e este é o SBT Redação com as principais notícias do dia. Senadora Cátia Abreu inicia os trabalhos na comissão do impeachment. Durante a sessão, a senadora afirmou que a meta fiscal aprovada pelo presidente interino Michel Temer serviu para garantir a aprovação do impeachment. Ela aproveitou para dizer que os colegas no Planalto vivem uma farsa. Eu gostaria muito de ver também, na boca de algumas pessoas por aqui, que a fraude dos 170 bi para guardar 50 para garantir o impeachment, também nós poderíamos citar isso aqui no dia de hoje. A presidente fez uma pedalada para ganhar a eleição e hoje nós estamos vendo uma fraude de 170 bi, que todos os economistas no Brasil já comentam, que 50 foi para garantir a aprovação do impeachment. Eu acho que é muito feio nós partirmos para essas acusações. Mesmo porque, nos números macroeconômicos, eu poderia aqui citar, e repito sempre, não com cinismo ou hipocrisia. Eu admiro o presidente Fernando Henrique, mas quero aqui fazer uma comparação. Em 2002, no seu último ano de governo, a sua dívida bruta era de 76 bi. Do Lula, 53, da Dilma, 66. O desemprego, no último ano de Fernando Henrique, era 18,5%. Do Lula, 10, da Dilma, 13,9. Que destruição é essa? A maior destruição que alguém já fez na economia brasileira. Inflação, no Fernando Henrique era 12,5. No Lula, 5,9. Na Dilma, 10,6. E agora, em abril, 9,28. Quero lembrar, senhor presidente, que o superávit primário, em termos de valores e em termos percentuais, é claro que o dado da presidente Dilma é pior. Por um simples motivo. Quando o Fernando Henrique enfrentou as crises, e ele enfrentou mesmo, ele deu muito azar com as crises internacionais. Mas, diferentemente de presidente Dilma, ele aprovou todas as suas medidas em seis meses. Inclusive a CPMF. Agora, presidente Dilma, não. Por implicância e por derrotismo do senhor Eduardo Cunha, esse escroquer internacional fez com que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não votasse as medidas para consertar o país. Joaquim Levi, que veio como um dos mais renomados economistas do país, ortodoxo, conservador, não deu conta de enfrentar Eduardo Cunha e a sua trupe na Câmara dos Deputados. Nós estamos vivendo aqui uma farsa. Nós estamos vivendo aqui o inadmissível, senhor presidente. E não vejo ninguém dizer da corrupção que está evada no governo da Dilma, foi ela sozinha ou foram todos os partidos que mamaram, sugaram esse governo durante cinco anos e agora estão do outro lado da mesa pedindo impeachment da própria? Foi ela sozinha que destruiu a Petrobras ou foram todos os partidos que estão aí nas denúncias, nas delações premiadas? A presidente Dilma, eu quero dizer ao povo brasileiro, que eu sei que aqui todos estão com a sua cabeça formada. A presidente Dilma não é uma corrupta. Ela é uma pessoa correta. E se nós fôssemos agora colocar nesta mesa, nesse auditório, todos que estão sendo investigados pela lambança de todos os partidos, mas todo mundo aqui caladinho, acusando a presidente Dilma e escondendo pra debaixo do tapete a corrupção e as acusações que estão dentro de seus próprios partidos. daqueles que comiam, almoçavam e jantavam no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo que eu não vou compartilhar. E diga uma coisa, eu não sou filiado político e não tenho qualquer partido, mas que a senadora está cheia da razão, ela está. O que falta na política brasileira é caráter. E caráter a gente não conserta. Eu fico por aqui. Fernando Ressio de Palmas, Jornalismo com Credibilidade.